A gente nem comiu ontem, meu. O dia antes de comer nada, a gente ficou ontem. Dois dias, né, sem comer nada. É, dois dias. Vai pegar um sol, você tá muito branca. Olha o rango. Vou chamar ela de rango agora. Rango, rango, rango. Ela fica tão magra que não dá nem graça comer depois. É, mas é que adianta deixar a bichinha secar. No último dia, só pele e osso dela pra comer. Se for comer ela, tem que alimentar ela uns dois, três dias e depois comer, né? É, encher ela de comida. Tem rango aqui não, viu? Eu morro aqui, caio duro no Matissa Galinha. Nossa! Eu imaginei ela assada, imaginei ela cozida, imaginei ela empanada, não sei. Obrigada. Desculpem aí alguma coisa. Que nada. Eu fui vazio. Não, foi ótimo, foi ótimo. Espero vocês lá com certeza e espero que vão os três. Sim, manda um beijo lá pra todo mundo, viu? Eu acho que a Caio vai ficar louca por eu ter passado a noite com o Trisal e até porque nesse meu processamento de informações ainda tá meio que tentando entender. Olha o Anしかar ali, amiga. Aê, comida! Olha! Não falei? Tá tudo, meu querido! Chegou a caceta cheia de comida, gente! Eu sabia que você devia ter funcionado! Passada! E aí? Eu nunca fiquei tão feliz em ver uma pessoa chegando assim na minha vida. Ele chegou como se tava vindo flutuando, assim, ó. O Dylon e o... o Lourenço pediram pra sair e foram embora. Mentira! Mentira, amor! A galinha branca foi embora! Foi embora. Gente, delícia! Aí quando eu cheguei, de cara, três pessoas. Aí a gente começou a conversar, um menino e as duas meninas. Um trisal. Eles são trisal. Tu gostou da ideia do trisal? Rapaz, eu não sei... Tu quer ser um trisal? Você que é homem, velho, eu acho que todo homem tem esse fetiche, assim, de ficar com mais de uma mulher, né? Eu até já falei isso pra você aí. Quem sabe, né? Eu posso até arranjar uma namorada também e a gente fazer um trisal. É, vai dar certo? É, pode ser. Quem sabe depois da mata, né? Que massa, né? Os três são bissexuais. Tanto curtir homem como mulher, entendeu? Ah, bagaceira! Aí eu pensei, eu disse, véi, com ciúme da Carly, onde eu dormi dá errado. É, só amou a dois e deixa o trisal na imaginação, né não, amor? Ai, as meninas dormiram do teu lado. Puta! Não dormiram do meu lado. Não, ele dormiu de costinha. Eu dormi aqui e o Igor do meu lado e as duas meninas lá. Tchau, tchau.